Uma mulher identificada como Tatiane Cabral da Silva, de 27 anos, foi morta por arma de fogo na noite desta quarta-feira em Tailândia, nordeste do estado. O delegado Wellington falou sobre a ocorrência. Trata-se de um homicídio, a vítima identificada como Tatiane Cabral, que ocorreu por volta das 21 horas, na Avenida João Pessoa, nas proximidades com a Travessa Santarém. Trata-se de uma vítima de disparos de arma de fogo, que foram fatais. De acordo com informações, a mulher conduziu uma motocicleta no momento em que foi surpreendida pelos tiros. Ela foi encontrada com oito disparos de arma de fogo pelo corpo, que atingiram a região do tórax, cabeça e braço direito. Cápsulas de munição usada no crime foram encontradas no local. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Geral de Tailândia, porém, ela não resistiu e foi a óbito. A motocicleta roubada foi levada à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Na ocasião, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e chegando ao local, o corpo já havia sido socorrido ao Hospital Geral de Tailândia e levado a óbito naquele hospital. De acordo com o delegado, a suspeita é que o crime se trata de uma execução. A gente não descarta essa possibilidade como outras possibilidades. A gente tem que abrir um leque de investigação, entender o perfil da vítima e, a partir daí, sim, trabalhar numa linha investigativa que mais se adequa ao caso. Não se descarta a execução. Haja vista que não teve a vítima qualquer tentativa ou possibilidade de defesa, né? Ou seja, levamos a crer que realmente foi um crime já encomendado. O delegado afirma que o crime será investigado. Ainda não se tem informações sobre a autoria. Haja vista que o lugar era ermo, mas a Polícia Civil do Pará está em diligências, está investigando e, com certeza, nós vamos esclarecer esse homicídio. O corpo da jovem será encaminhado ao IML de Tucuruí para passar por exame de necropsia. O caso segue sendo investigado pela delegacia de Tailândia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.